Ainda que Deus tenha dito muitas palavras de castigo e julgamento Elas não foram aplicadas a vocês, é, não foram aplicadas a vocês Deus veio fazer sua obra e proferir palavras, embora possam ser severas São faladas em julgamento, da sua corrupção e rebeldia O propósito de Deus fazer assim, não é o homem magoar Mas salva a luz de Satanás, elas são severas pra ter resultados Só ao assim obrar, a humanidade poderá se conhecer E seu caráter rebelde e abandonar As palavras de Deus são severas, mas servem pra salvar o homem Pois ele só profere palavras, não pune a carne do homem Elas ajudam o homem a viver na luz Saber que a luz existe é preciosa Saber que elas beneficiam o homem E saber que Deus é salvação A obra das palavras tem significado O homem conhece e pratica a verdade Muda o homem, muda o seu caráter Muda o seu caráter, conhece a si e a obra de Deus Só obrando com palavras, se promove o relacionamento Entre Deus e o homem, só palavras explicam a verdade É o melhor jeito de conquistar o homem Além de proferir palavras Nada faz o homem conhecer melhor Toda a verdade e a obra de Deus Deus fala, nos traz o final de sua obra Revela verdades, desconhecidas mistérios Faz o homem ganhar a verdade e a vida Satisfazer a vontade de Deus As palavras de Deus são severas, mas servem pra salvar o homem Pois ele só profere palavras, não pune a carne do homem Elas ajudam o homem a viver na luz E saber que a luz existe é preciosa Saber que elas beneficiam o homem E saber que Deus é salvação A luz existe é preciosa O homem é uma comissão E saber que a luz existe é preciosa A luz existe é preciosa E a luz existe é preciosa A luz existe é preciosa Obrigado.